Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui, nós vamos até a nebulosa da Chama, ela que é a NGC 2024, ela que é uma nebulosa que fica lá na constelação de Órion, inclusive ao redor dela tem as famosas estrelas, as Três Marias, Aonilan, Mintaka e Aonitake. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom pessoal, então vamos colocar no nosso localizador aqui do Space Engine, a NGC 2024. Ela que é uma nebulosa, está a uma distância de aproximadamente 1.200 anos-luz aqui da nossa Terra, ela que está ali naquele ponto, perceba ali as Três Marias, Aonilan, Mintaka e Aonitake. E aqui colocando os marcadores de constelação, olha só, ela que fica bem ali na região do cinturão de Órion, tá? Vai ficar uma viagem bem legal. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá! Essa nebulosa, pessoal, ela localiza-se na ponta leste da constelação de Órion, o Caçador, uma constelação fácil de ser observada no céu, tá? Qualquer pessoa pode conseguir observá-la graças às Três Marias. E aqui está a Nebulosa da Chama, pessoal. Essa região da Nebulosa, tá? Ela, a imagem dela foi feita, né, pelo WISE, o Wide Field Infrared Server Explorer da NASA. Essa região mostra uma vasta nuvem de gás e poeira onde novas estrelas estão nascendo. Três nebulosas muito familiares, né, são visíveis na região central. A Nebulosa da Chama, a Nebulosa Cabeça de Cavalo e a NGC 2023. Então, olha só que incrível, né? Aqui uma perspectiva das nebulosas. Nossa, é fantástica essa região, pessoal. Reparem ao fundo ali, né, a Nebulosa Cabeça de Cavalo, mas lá, bem ao fundo, outras nebulosas. Então, observando aqui a sua localização pelo mapa do Space Engine, olha só. Esta é a Nebulosa da Chama, tá? O posicionamento aqui em relação às estrelas próximas, olha só. As três Marias, a Unilam, Mintaka e a Unitaque. O posicionamento aqui em relação à nossa Via Láctea está neste ponto ali da constelação de Órion, aproximadamente 1.500, 1.200 anos-luz de distância e o nosso universo observável. Bom, pessoal, e vamos até ela. Então, assim, pessoal, a Nebulosa da Chama, ela é a mais brilhante e a maior, né, nesta imagem aqui que nós estamos vendo, tá? Ela é iluminada por uma estrela interna que é 20 vezes mais massiva que o nosso Sol. E seria brilhante o suficiente, né, para ser observada aqui da Terra, caso ela não estivesse mergulhada aqui no interior desta nebulosa. Então, olha que incrível, pessoal. Muito bonita aqui a Nebulosa da Chama, tá? E assim, ela é uma nebulosa de emissão, tá? Que está aqui na região de Órion, tá? Entrando um pouquinho aqui nela, olha só que bonito, pessoal, né? Uma nebulosa de emissão, ela é uma nebulosa que rodeia uma estrela quente e difunde a energia recebida em forma de radiação, com um espectro marcado por linhas brilhantes de hidrogênio. A cor vermelha é característica de muitas dessas nebulosas devido justamente à linha alfa de hidrogênio. Então, devido a este hidrogênio presente, né, elas levam esta coloração avermelhada. Então, né, vamos fazer assim. Então, pessoal, olha que imagem legal. Vamos até uma estrela próxima aqui, então, para nós observarmos, né? Nós termos aqui uma perspectiva deste cenário bem legal aqui que nós estamos, né? Vamos até uma estrela próxima aqui. Olha só, esta aqui, pessoal, que é a estrela RS 8496, tá? Que está bem próxima aqui à nebulosa da chama. Olha só que legal. Temos alguns exoplanetas em torno aqui, ao que parece, tá? E vamos até um deles aqui para observarmos. Olha só, passando aqui pela estrela, olha que legal. Aparenta ser, vamos ver, uma anã laranja, tá? Aparenta ser uma anã laranja e, passando aqui por ela, vamos até um exoplaneta, pessoal. Olha só que legal. Parece ser um gigante gasoso verde. Opa, bem diferente, hein? Temos aqui este gigante gasoso. Temos também aqui em torno dele, né, muitos elementos cósmicos. Então, vamos até bem próximo dele aqui para observarmos de horizonte todo este cenário, pessoal. E olha só que legal, portanto, né? Temos aqui um exoplaneta bem diferente. Olha só isso. Ele tem uma atmosfera verde, pessoal. É o planeta dos Escalaptites, pessoal. Entrando aqui um pouquinho na sua atmosfera, né? É um planeta gasoso, nós não vamos conseguir pousar nele, mas olha esse cenário que legal, pessoal. O verde aqui desta atmosfera, né? E assim, pessoal, um exemplo, tá? Dessas nebulosas de emissão, além aqui da nebulosa da chama, tá? É a nebulosa de Órion. Ela que está a 1.800 anos-luz de distância da nossa Terra. Ela é formada por gases que rodeiam um grupo de estrelas jovens. Então, né, estes gases excitam a energia dessas estrelas, tornando ela com essas características peculiares. E olha só, vamos ver em torno agora um pouquinho aqui da nebulosa da chama, olha só. Indo até ela aqui agora. Olha só. Olha só que legal, passando em torno dela aqui, né? Algumas estrelas próximas. Lá ao fundo, olha só, nebulosa de Órion ali, famosa nebulosa de Órion. Ali do outro lado, olha que legal, a nebulosa cabeça de cavalo, né? E aqui, a nebulosa da chama. Incrível, não? E observando bem o interior dela aqui, todo esse gás que forma, né, que realiza a sua formação. As nebulosas, pessoal, elas são nuvens, tá? Formadas por poeira cósmica, hidrogênio e gases ionizados a partir, né, dos restos de estrelas que se desagregaram, tá? Ao serem observadas, as nebulosas apresentam formatos irregulares, semelhantes aos de nuvens mesmo. O que foi determinante, né, para a escolha do nome destes corpos celestes. Pois a palavra nebulosa provém de um termo latim que significa nuvem. Então, né, um pouquinho aí da origem das nebulosas, tá? A sua formação, como elas se formam, tá? Então, é a partir dos restos, dos restos, né, de estrelas que desagregaram. Olha só que legal. Indo aqui em outra estrela próxima aqui, essa aqui bem mais próxima à nebulosa aqui. Olha só, é um sistema duplo aqui. É um sistema binário de estrelas. Olha só que legal. Tô me aproximando aqui, pessoal. Temos um sistema estelar aqui. Vamos ver. Parece ser uma nebranca. Não. Olha só que legal isso daqui, pessoal. Temos alguns Júpiteres quentes e parece ter um cometa aqui também, né? Olha só que interessante. Colocando aqui para avançar um pouquinho. Cara, que lindo isso daqui, não? Olha só esse cometa, pessoal. Que lindo, cara. Olha só o cruzamento aqui de dois cometas. Cara, que incrível. Que achado, pessoal. Gravando em tempo real aqui para vocês. Isso é inédito. Dois cometas, pessoal. Um do ladinho e do outro. Passando aqui por essa estrela. Cara, que incrível. É muita, muita sorte isso daqui, pessoal. É muito difícil conseguir imagens assim. E olha só que legal. São dois cometas. Eles estão viajando juntinhos, né? Cara, que incrível. E repare que essa cauda dele está verde. Cara, que incrível. Que lindo. Show. Muito legal, pessoal. Muita sorte também. Uau. Eu vou voltar o tempo aqui ao período que estava. Aqui no momento que eles estão mais próximos, né? Olha que incrível, cara. Com as nebulosas lá de fundo, né? Cabeça de cavalo, Orion. E aqui ao lado, a nebulosa da chama. Uma imagem fantástica, cara. Pessoal, quem quiser tirar prints aí, fique à vontade. Uma imagem linda, cara. Dois cometas passando em cima ali da nebulosa cabeça de cavalo. Orion ao fundo. Isso aqui dá para fazer um quadro, pessoal. Incrível. Quem quiser explorar este sistema, tá? Olha só. Tá as informações aí na tela. Essa aqui é a na vermelha, RS8496. As informações delas estão aí no canto superior esquerdo da tela. Quem tiver Space Engine e quiser explorar, neste momento mesmo que eu estou gravando aqui, dia... Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 do 4, tá? De 2020. É só colocar o Space Engine nesta data que você vai flagrar essa cena nessa estrela. Cara, que incrível. E eu estou impressionado é com esse cometa aqui que ele formou essa cauda esverdeada, cara. Que incrível. Que incrível. Olha, que lindo. Olha, que bonito, pessoal. Que lindo. Vamos ver como que é esse cometa aqui. Eu vou bem próximo dele. Vamos ver como que é isso aqui, pessoal. Cadê ele? Ele é bem pequenininho, pelo que eu estou vendo. Olha lá o outro de fundo. Onde que ele está? Eu vou mexer um pouquinho aqui na exposição automática. Ah, olha ele aqui. Nossa, ele é bem pequeno mesmo. Vai ser difícil até capturar ele. Vamos ver. Estou indo aqui até ele. Cara, ele está muito rápido. Eu vou ter que colocar o marcador nele e seguir ele. Vamos lá. É um asteroide temperado, pessoal. Uma temperatura de 11 graus negativos. Bem difícil conseguir acompanhar ele. Ele está muito rápido mesmo, tá? Vamos ver como que é o formato deste asteroide. Cara, que interessante. Ele parece... É como se fosse um sistema binário, né? Olha só isso. Cara, parece uma bomba. Cara, o que é isso? Cara, que coisa bizarra. Esse aqui, pessoal, que... Olha só. Colocando aqui o marcador, eu cometo a... As características, a nomenclatura dele está aí no canto superior esquerdo da tela, tá? Quem tiver o Space Engine, é só pesquisar, beleza? Cara... Que sinistro! Parece uma nave! Cara, que sinistro! E o detalhe, né? Ele forma... Essa... Essa cauda, né? Clássica dos cometas, ele forma... Nesse esverdeado, assim. Bem diferente. Que achado! E na outra posição, temos um outro aqui, né? Esse aqui já lembra bem mais o cometa Halley, né? Em suas passagens. Olha só. É muito bonito, pessoal. Olha, avançando um pouquinho aqui no tempo. Incrível, hein? Que lindo esse sistema. E temos mais um! Nossa, diversos cometas aqui passando, né? Vamos até um planeta aqui, olha só. Temos aqui um exoplaneta que está em torno, né? Dessa estrela. E olha só que legal ali aquele cometa. Entrando aqui na sua atmosfera. Pousei, pessoal. Olha só isso! Que visual, pessoal! Um show de imagens nesse vídeo nosso aqui, nessa viagem de hoje. Cara, é realmente um achado, né? Perceba ali aquela estrela anã vermelha, né? E o detalhe daquele cometa. Olha, ele está ali. Só que a interferência, né? A cintilação atmosférica dificulta bastante a sua visualização. Nossa, eu até me perdi um pouquinho aqui na viagem. É que ficou muito legal mesmo o visual desses cometas, pessoal. Olha, avançando um pouquinho aqui no tempo. Olha que legal a passagem dele. E a nebulosa da chama de fundo. Incrível! E bom, pessoal, vamos dar uma exploradinha aqui no interior da nebulosa da chama, tá? Que é o nosso alvo da nossa viagem aqui. Nossa, estava bem da hora a exploração naqueles cometas, né? Vamos ver bem o interior dela aqui. Olha só. Basicamente, né? É uma grande nuvem de gás, pessoal. Incrível! E bom, pessoal, em torno aqui da nebulosa das chamas, nós temos a Unitaque, que é uma das três Marias. Olha só. Deixa eu colocar aqui o marcador, ó. Que é a Unitaque. Vamos colocando aqui. Ela, pessoal, é a mais próxima aqui das três Marias que fica, né? Em torno aqui da nebulosa da chama. Vamos até aqui a Unitaque. Olha só. Essa estrela brilhante, a Unitaque, pessoal, é a estrela mais oriental aqui do cinturão de Órion. Ela lança luz ultravioleta energética na nebulosa da chama. E isso afeta os elétrons das grandes nuvens de gás e hidrogênio que ali residem. Então, assim, pessoal, uma perspectiva aqui delas, olha só, em relação à nebulosa da chama, colocando aqui uma perspectiva com a NGC 20-24. Olha só. Então, aqui está a Unitaque e lá ao fundo a nebulosa da chama. Aqui, a Unitaque, pessoal, ela é um sistema triplo de estrelas, tá? São três estrelas. Eu já gravei um vídeo das três Marias, tá? Cada uma das estrelas, a Unilame, a Unitaque e a Unitaque, são sistemas terciários, né? Ternários de estrelas. São três estrelas, né? Um sistema ternário. E olha só que legal, indo até uma delas aqui. Olha só. Opa! Estou passando e indo. A nave está muito rápida, pessoal. Olha só que legal. Então, assim, né? Ela aqui, em relação à nebulosa da chama, né? Então, grande parte do brilho, a poeira e tal, é uma região que fica refletindo também o brilho dessas estrelas. Então, lá de fundo a nebulosa da chama, e aqui é uma perspectiva da Unitaque. Muito legal, né? Passando aqui por ela, olha só. Uma das estrelas. Que é essa daqui, né? Um conjunto aqui de estrelas a Unitaque. Bem interessante, né? Voltando aqui para a nebulosa da chama. E lá de fundo, essa região completa aqui de Órion. Querem que eu volte em alguma dessas nebulosas, pessoal? Deixem aí nos comentários, olha só. A nebulosa Cabeça de Cavalo. A nebulosa de Órion aqui, né? Passando aqui por Órion. Querem que eu volte aqui para Órion? Deixem nos comentários, pessoal. E demais nebulosas que ficam em torno aqui, né? Olha quantas nebulosas legais que nós temos em torno aqui de Órion. Muitas nebulosas interessantes. Querem que eu volte nelas? Deixem aí nos comentários, pessoal. Bom, pessoal. Eu vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Sugestões de exploração? Deixem aí nos comentários. Que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!